A justiça condenou os quatro homens que sequestraram um músico em outubro do ano passado na zona rural de São Simão. A vítima foi abordada pelos criminosos enquanto voltava de um sítio com a mulher. As condenações dos acusados pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro vão de 49 a 57 anos de reclusão em regime fechado. A defesa dos réus informou que vai recorrer.